Deixa lá estar o banheiro, ele já se foi embora É o pipo do canário, que esta cantadeira agora Dá uma voltinha aqui ao pipo, já está a torneira de fora Mas agora gente boa, mas agora gente boa Eu descobri um segredo, ele é um pitinho dejeitoso Já não se mata, não se medo, é nada como ela é Já tenho o vinho azedo Nem é nada, nem é cedo, nem é nada, nem é cedo Vê bem o que tu cantaste Vê bem o que tu cantaste, que eu tenho o vinho azedo Está caladinho o meu traste, que eu já te venho a provar E desde o tempo não te queixaste